Viajei Outro noite afora, agora amor É hora de querer dessa vida proa Sem sentido à toa As ondas de carinho Levaram as palavras, mas eu sigo indo As ondas são caminhos Já não sei o tanto que eu diria O quanto que me dispersei Não quero nem pensar, viajei Viaje em rua, a gente não enjoa de esquecer Que um dia vai voltar, mar adentro Outro noite afora, agora amor É hora de ficar nessa vida à toa Sem sentido à proa As ondas de carinho Levaram as palavras, mas eu sigo indo As ondas são caminhos Viajei 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 As ondas de carinho Levaram as palavras, mas eu sigo indo As ondas são caminhos Viajei 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 Viajei